Olá, por favor, para a gente começar, se inscreva no nosso canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no nosso canal para você receber as nossas notificações e conhecer aí todo o conteúdo do nosso canal e é muito importante para nós, que você apenas faça isso, clique nesse botãozinho e inscrever-se, a nossa meta é chegar a 100 mil inscritos, nos ajude e a gente vai continuar aqui, vivos, trazendo informações, um bom conteúdo jurídico para você se manter atualizado, por favor, se inscreva em nosso canal. Vamos lá, medicamentos do SUS. A gente sabe que a judicialização de direitos, principalmente na área de saúde, tem condenado a União a entregar diversos medicamentos para o paciente. E os tribunais superiores criaram critérios para que esses medicamentos, para os medicamentos que fossem entregues pelo SUS, porque nem todos têm a autorização da Anvisa, tem a certificação da Anvisa e tudo mais, não é autorizado a comercialização desse produto pela Anvisa. Então vamos lá, quais são os dois critérios? Olha só, o paciente, a primeira coisa que ele tem que fazer é comprovar, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, a imprecedibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos farmacos fornecidos pelo SUS. Dois, incapacidade financeira de arcar com os custos desse remédio. E três, existência de registro na Anvisa. Por que eles utilizaram isso? Porque muitos medicamentos estavam sendo pedidos judicialmente, mas nem registrados pela Anvisa era. Então assim, se não tiver esse tipo de situação aqui, só numa situação excepcionalíssima, eles vão atender. Nesse caso aqui, para que uma pessoa possa judicializar uma questão de pedido de medicamento, essa pessoa tem que ter a comprovação de laudo médico fundamentado de que precisa daquele remédio, daquele remédio específico. A sua incapacidade financeira de arcar com aquele remédio e, que esse remédio tenha registro na Anvisa. Espero ter te ajudado, vou deixar esse julgado aqui. Por favor, se inscreva em nosso canal e continue conosco. Até o próximo vídeo. Tchau!